Você já passou pela experiência de procurar muito alguma coisa e naquela afobação de achar, você não percebe que aquela coisa estava no mesmo lugar que você deixou, na mesma posição. Você já passou por isso? Os pais de Jesus já. Vamos conversar um pouco sobre isso. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 2, versos 43 e 44. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Era uma viagem de mais ou menos 170 quilômetros de distância, entre Nazaré e Jerusalém. A cidade organizava um comboio onde todos iam para uma festa adorar a Deus. Era praticamente uma viagem de uma semana a 10 dias. E na volta dessa adoração, na volta dessa viagem, José e Maria perderam Jesus. A religião é o cenário perfeito para perder Jesus. E essa é uma afirmação que parece ser um pouco forte, mas é verdade. Sabe por quê? Porque a religião passa a sensação de Jesus está comigo. E essa nem sempre é a realidade de todos. Nessa viagem, nessa caminhada de fé, Jesus não estava presente e Maria nem percebeu. Isso tem acontecido com muita gente. Procurar Jesus nas pessoas é perda de tempo. A gente leu o texto e o que eles fizeram primeiro quando caíram em si que Jesus não estava mais ali? Primeiro, eles pensavam que Jesus estava com a turma naquele comboio. Depois, eles começaram a achar que Jesus estava com os parentes, com os amigos. Cara, essa busca, ela nunca funciona. Na realidade, Jesus está no mesmo lugar. Sabe onde encontraram ele depois de três dias? No templo, no mesmo lugar onde tinham visto ele da última vez. Não foi Jesus que se perdeu. Foram eles que se afastaram. Isso tem acontecido até hoje. Qual é a sua distância de Jesus? O que é a sua distância de Jesus?